Música Fala galera, gente Blur na área e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui em um turno de mod, o mod que eu vou estar trazendo hoje pra vocês Ele vai estar acrescentando alguns veículos aí E pra gente não perder tempo eu já vou estar pegando Calma, antes de começar aqui e antes que eu me esqueça Link do Instagram na descrição, quem não segue já segue lá chegando assim com meus seguidores Eu vou postar uma foto minha, ajude a compartilhar aí, conto com o apoio de vocês E o link e o nome desse mod também eu deixo na descrição, como eu sempre faço né Apoie, não esquece de deixar o gostei e o favorito de vocês lá na página do mod Pra apoiar o criador de mods, animar eles, pra trazer mais mods, mods melhores e tudo mais Então vamos começar É arroba veículo dessa vez, porque dá um espaço né Porque são veículos, não são itens Então vamos lá O ID do primeiro veículo, o nome desse veículo aqui é Gun Truck Tá aqui, caraca, que que é isso? Tá ignorando esse negócio aqui hein Deixa eu ver minha altura perto desse veículo Vamos ver, vamos ver É uma caminhonete alta hein Tem uma arma aqui presa Tem o, deixa eu ver, tem uma aqui atrás também São só essas duas aqui, deixa eu dar uma olhada F1, F2, F3 e é isso aí Três lugares pra gente ficar aqui Cheio pro F2 aqui pra ver Ahn, o F1 Tem, nossa Não tem arma pro segundo lugar ali Deveria ter Não tem buzina Caramba, olha isso aqui, que ignorância Ah, mas ela é ruim Ela fica subindo e descendo Não, dá pra mirar legal Dá pra mirar legal Vou fazer um estrago aqui ó Deixa eu ver, ela usa Dragon Fang Box A gente tá abastecendo E aqui a parte de trás, deixa eu ver Aqui usa HMG Vamos lá Nossa senhora Isso aqui mata se pegar alguém hein Se pegar no olho cega E deixa eu ver a velocidade máxima dessa caminhonete aqui 50, 60, 70 75 Será que chega? Ah, peraí, deixa eu voltar Eu sei da estrada Mas eu acho que ela pega uns 80 km por hora hein É, pega velocidade rápido também, não é devagar 79 E 78 Que triste Ah, é os robôs dos mods passados Deixa eu parar aqui, beleza Já deu pra testar ela Não, vamos até aqui perto do carro do Batman Aqui também O vídeo do mod passado Que eu já teria ido aí pro canal Peraí aqui cara Vamos para o próximo O ID do próximo é um Moscow Car O ID dele é 13, 0, 13 Olha só, olha só Vamos ver, tem uma arma ali também Cara, isso aqui parece ser rápido hein Tem uma placa aqui atrás Deixa eu dar uma olhada Toxite, é o nome do criador Ah Achei a buzina, tá no control Deixa eu ver o farol dela Não tinha visto Caraca Buzina é essa Vamos ver isso aqui A buzina do carro também tá no control Isso aqui é um Mustang Deixa eu ver Testar a velocidade dele antes Ah, já passamos 80 km por hora 96 Deixa eu passar aqui nesse canto né Ah, 98, 99 100 Bate 100 99, 100 km por hora Vamos entrar aqui Fazer o contorno Vamos voltar Tá Eita prola Ah, é verdade A mira dele aqui Como é que ela funciona Se a gente for acelerar e atirar também dá Dragon Fang Mesmo que o outro Nossa, ele é muito gostoso de pilotar Dirigir ele e tudo mais Pássaro, tem minha caminhonete Freio, freio, freio Caramba, que violência Deixa eu vir pra cá Estacionar ele aqui né Ah, eita, eita Devagar Vamos ver F2 E acabou aí Dois lugares nesse veículo aqui Nem lembro de ter apertado o botão da buzina Mas tudo bem Vamos para o próximo veículo É Pelo nome dele ali Parece ser um avião Stunt Airplane 130 15 Aqui ó Tá aqui é um aviãozinho Acertei Caramba, que daorinha Deixa eu ver ele aqui no modo câmera Vamos dar uma olhada Aqui Pra gente ver Peraí, eu tenho que olhar pro outro lado Opa Vira aí, cara Estampico roxo aqui Em volta dele Porque ele é um item raro e tudo mais Daora, hein Vamos entrar aqui Deixa eu ver F1 E só o F1 Ah, tá Tem arma aqui da HMG Eu não sei onde é que ela fica A NASA Daora, daora E tenta pilotar ele Deixa eu ver Tem F2 Não, só tem um F1 Vamos lá Vamos lá Nossa O que é isso aí que tá espirrando dele? Era pra ser fumaça? Tendo motor Que estranho Tá, a gente tá com 160km por hora Com esse avião aqui Ele decola mó de boa Bom pra guerra Ah, deixa eu ver em primeira pessoa aqui Ai, ai, ai Tô perdendo altitude Tô perdendo altitude Tá, eu não entendi nada que aconteceu Mas vamos tentar mais uma vez Já vou tentar aqui já Decola, amigo Eu não entendi porque que eu perdi tanta altitude Opa Mouse Tá Até que não é ruim pilotar ele Só que é um negócio que eu não entendi que aconteceu lá Mas tudo bem Acho que eu perdi velocidade alguma Ah, na curva aqui, ó Perdi velocidade Mas eu tô conseguindo montar Eu não entendi Caraca, acertei a árvore, sério Então tá Vamos voltar lá onde a gente tava Pra pegar o último veículo São quatro veículos no total Será que eu consigo pousar essa belezinha ali? Eu acho que não, hein Mas a gente tenta Opa Olha essa curva aqui, ó Perdi velocidade pra caramba Ai, ai, ai Quase que eu morro E o último veículo que temos aqui O ID dele seria 13016 Stealth Helicopter What? É uma aranha helicóptero isso aqui O WTF é isso? Caramba Deixa eu dar uma olhada Que bonito Olha isso Dá uma andada aqui em volta Pra gente ver Como é que ele tá no geralzão Parece que tem dois lugares Já vou tá acessando aqui Vamos lá F1 F2 Os dois lugares que tem Esse aqui usa HMG Box Caramba, que da hora Ih, vamos pilotar ele Aqui não tem nada Ah, aqui ainda tem arma também Ó, Dragon Fang Destruímos o carro do Batman Olha que da hora o somzinho dele Silencioso até Vamos ver Ele tá com 100km por hora Só que tá andando mais rápido que avião Parece Olha isso Muito daorinha Parece que ele só é ruim pra virar Mas ele é mó daorinha de pilotar Esses pezinhos de aranha aí Que dá medo, né? Não sei por que essa necessidade E vamos ver Pra pousar ele Se é fácil Se é difícil Vamos lá A hora da verdade Estabiliza Volta Volta Aqui Tranquilo Aqui pro lado Aqui pro lado Nós Good Opa Não, 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 não Para Para, volta Aê Beleza Conseguimos pousar ainda Pera pra caramba Curti esse helicóptero Aqui O avião também Ele tá daorinha Só que Eu preciso pegar um pouco As manhas de avião Ainda não tem muita prática De pilotar Mas é isso aí galera Vou deixar o link do mod Na descrição Pra vocês estarem baixando Junto com o nome dele também Caso vocês já Quiserem pesquisar direto Na oficina da Steam E como eu tinha falado Não esqueça de apoiar Os criadores de mods e mapas Deixando o favorito Gostei lá Deixo uma mensagem pros caras Se vocês verem algum bug Quer que ele corrija É só jogar no tradutor Geralmente em inglês Manda pra eles em inglês lá E se vocês curtiram este vídeo Metralhem um like Ajude a compartilhar pra galera E deixe um comentário pra mim Porque diz a lenda Que o YouTube não tá notificando Quem não deixa o like E quem não comenta Então não vamos correr esse risco Segue no Twitter Que sai no vídeo novo Eu já aviso diretamente lá E curta a página no Facebook E antes que eu me esqueça O nome desse modpack aqui É Toxic Vehicles Pack E os outros que tinha aqui Vai tá no card Aparecendo no canto direito Em cima Ou só dá uma olhada Nos vídeos anteriores do canal Que eu trouxe o mod do Batman O de robôs gigantes ali Tem vários outros mods e mapas Que eu já trouxe aí E fiquem à vontade Pra indicar Tanto aqui nos comentários Quanto lá no Twitter Modos e mapas Pra eu tá trazendo De Unturned Ou qualquer outro conteúdo Relacionado a Unturned Ou vídeo de outros jogos também Por enquanto é só A gente vai no Nessa E nos falamos Nos próximos episódios Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Tchau